E aí galera, tudo de boa? Noc de volta em mais um vídeo e estamos de volta no segundo episódio da nossa série de Minecraft Survival na 1.19. E bom, desde já eu queria agradecer ao apoio que vocês deixaram no primeiro episódio. Foram várias mensagens assim que me incentivaram bastante a estar continuando essa série. Ah, e se você não viu o primeiro episódio ainda, vai lá assistir. O que você tá esperando? E bom, estamos aqui no abrigo que a gente fez no episódio anterior. E antes de tudo, eu queria falar que eu dei uma mineradinha em off. Mas é porque nesse episódio eu quero fazer algumas coisas assim bem importantes. E eu já queria deixar algumas coisas preparadas. Por isso, eu dei uma explorada, matei alguns mobs e também fui minerar alguns minérios porque eu tava precisando de ferro, cobre e outras coisas. Aí, por isso, aqui no baú eu tenho já bastante ferro até. Já dá pra fazer umas ferramentas melhor. E até uma armadura, então eu já vou pegar aqui. Vou pegar aqui e dividir eles em quatro partes. Botar aqui na fornalha. Dividir o ferro também. Colocar aqui. Colocar aqui também. Colocar aqui. E colocar aqui. Pera aí, agora que eu percebi, o que eu tô fazendo, mano? Eu tô colocando ferro já esquentado na fornalha pra esquentar, tipo... Pera aí, mano. Eu nunca fiz um negócio desse, calma. Eu tenho que pegar o ferro cru, mano. O ferro aqui, ó. Ferro bruto. Divide em quatro. Agora sim, coloca aí na fornalha. Bem que eu tava estranhando que as fornalhas não estavam ligando. Você parece burro! Beleza, agora sim, tá esquentando os ferros. E eu vou também pegar aqui os ferros que já tem. E fazer algumas coisinhas. Deixa eu ver. Caraca, agora que eu percebi, eu tô precisando de madeira. E nesse episódio, eu vou precisar também pegar bastante madeira. Porque vocês já devem ter visto no título. Hoje eu vou fazer uma construção. A primeira construção do mapa. E a gente vai precisar de bastante recursos. Fazer aqui alguns sticks. Picareta eu já tenho. Espada. Acho que eu vou fazer na real uma armadura. Porque eu tô bem desprotegido. Quando eu fui minerar, eu quase morri. Porque eu cheguei numa parte da cavana que tava muito escura. E tinha umas bruxas lá, tipo... Tinha duas bruxas, se eu não me engano. Aí eu quase morri pra elas. Fiquei com meio coração. Mas no final deu tudo certo. E beleza, ó. Nossa primeira armadurazinha. Olha só. Já tem capacete. A roupinha do meio. Qual o nome da roupinha? Peitoral. E botinha. Só falta calça. Mas aqui na fornalha já deve ter o ferro suficiente. Mais do que suficiente até. Bom, vou fazer aqui um machado. E agora uma pá. Pronto, ó. Todas as nossas ferramentas estão de ferro agora. E a gente já deu uma avançada boa. Ah, também esqueci de mostrar e eu fiz uma cama aqui, ó. Então dá pra dormir agora. Só que não, porque tem monstro por perto. Calma, calma. Vou fazer o seguinte. Vou pegar a cama e colocar ela aqui. Agora vai dar certo. E bom, eu não quero enrolar muito nesse episódio. Então a nossa primeira missão nele vai ser voltar lá no spawn. Porque tem uma coisa que a gente esqueceu lá. Então a gente vai ter que escalar toda essa montanha de novo. Até chegar lá no bioma de neve que a gente spawnou. Ó, chegamos. Só que eu preciso tomar muito cuidado com essas neves fofas. E tem muita aqui. Não sei por que tem tanta neve fofa. Era bom eu ter pego alguns couros, né? E feito uma botinha de couro. Mas agora eu já tô aqui. Então vamos só tomar cuidado mesmo. Creio que ali já é aquelas árvores que eu pulei. Pra chegar lá embaixo. Bem ali. Caramba, eu tô com muito medo de cair nessas neves. E eu também não quero ficar quebrando bloco. Pra estragar o terreno, sabe? Peraí, tinha uma ideia. Eu vou por aqui. Ai, que susto, mano. Achei que ia afundar. Tranquilo. Tranquilo. É até que fácil de reconhecer onde tem neve fofa e onde não tem. É só ver, tipo... Se tem essa camadinha de neve por cima, não é neve fofa. Então dá pra andar. E a neve fofa também é uma texturinha um pouquinho diferente. Olha, eu acho que a gente tá chegando. Olha só. Eu acho que a gente chegou, ó. Tem umas terras aqui, ó. Que provavelmente é onde eu quebrei a árvore. E... Aham! Chegamos. Caraca, tem coisa dropada aqui ainda. Que bom. Mais um ferrinho. O que a gente veio fazer aqui é justamente pegar essa esmeralda aqui. A gente vai pegar ela com picareta de ferro mesmo. E essa esmeralda, ela vai ser uma esmeralda sagrada que a gente tem. E a gente vai guardar ela num lugar secreto. Secreto, eu não sei, na verdade. Mas ela vai ser um item bem especial pra gente. Que vai ficar num lugar especial. Que eu ainda vou pensar qual é. Mas essa foi a primeira esmeralda que a gente achou no mapa. Então eu acho que ela tem que ser um item importante pra gente. Bom, já que eu tô aqui e eu preciso pegar recursos pra fazer a casa. Eu vou aproveitar e já pegar aqui algumas madeiras. Pra gente começar a coletar recursos pra nossa construção. Bom galera, eu voltei. E eu já consegui aqui algumas septins. Que a gente vai poder plantar uma árvore grandona. Lá perto da nossa casa. E vai ser melhor também pra gente pegar as madeiras. Bom, agora é só a gente voltar, né. Eu vou voltar por esse caminho aqui. Que eu já sei que ele é mais seguro. E eu não quero afundar em neve fofa não. Também tô vindo por aqui. Porque a gente pode pegar umas madeiras de carvalho. Que a gente também vai precisar na construção. A gente vai usar várias madeiras diferentes. Então eu já vou começar a pegar aqui. E... Time-lapse. Beleza galera, voltei. Terminei de pegar aqui as madeiras, ó. Peguei a madeira pra caramba. Até o machado ficar só o pó da rabiola. E estamos aqui de volta na base. Coloquei as septins que a gente conseguiu aqui no baú. Foram 11. E aqui na base eu já coloquei um baúzinho, ó. Que a gente vai colocar a nossa esmeralda nele por enquanto. Claro que ela não vai ficar exposta assim, né. Eu vou fazer um lugar mais especial e seguro. E aqui fora eu já quero colocar a nossa árvore de pinheiro. Eu vou colocar ela ali em cima porque ela faz aqueles pódios muito feios. Acho que nessa parte aqui, ó. Eu não vou construir nada, então... Nem vai ficar aparente também. Plantar aqui. E beleza. Bom, agora é só esperar aquela árvore crescer e depois a gente pega a madeira dela. E bom pessoal, a gente pegou já quase todos os recursos necessários. Na verdade, os principais. Mas agora os recursos que a gente precisa são recursos assim, simples. Que a gente consegue rapidinho. E pra gente conseguir eles, eu vou fazer uma técnica aqui. Que eu vou precisar desses carvões e desses cobres. Vou dividir esse cobre aqui e esses carvões. Tires ferro, carvão, cobre, carvão, cobre, carvão, cobre e carvão, cobre. Agora é só a gente esperar esquentar. Bom, eu acho que agora a gente tem os cobres suficientes. Deixa eu pegar aqui de todas as fornalhas. Ó, até aqui deu bastante cobre. E a gente vai precisar de 5 blocos. Ah não. Só dá pra fazer 3. Achei que tinha bastante. Tá, com a mágica da edição a gente vai ter os cobres suficientes. Beleza, agora sim. Temos os cobres suficientes. Deixa eu guardar isso aqui. E a gente vai precisar também de um baú. Vou fazer com essas tábuas aqui. Acredito que um baú simples pode servir. E a gente também vai precisar de uma abóbora. E mais um ferrinho aqui que eu já tenho no inventário. Ah, pega logo tudo. E uma tesoura. Acredito que agora a gente já tenha tudo o que a gente precisa pra fazer a nossa técnica secreta. E vai ser basicamente assim que a gente vai fazer ela. Eu vou quebrar esses blocos aqui. Formando meio que uma cruz. Coloca esses blocos. Ah, continuando. A gente agora tem que pegar o baú. E colocar aqui no meio. Agora, a gente só precisa andar três blocos pra trás. Colocar uma abóbora no chão. E cortar ela. Agora, é só a gente olhar pra trás. E ver se os itens já estão no baú. Aham! Aí estão todos os nossos recursos. É, tá. É claro que os itens não apareceram assim no baú do nada. Eu coletei eles em off. Tá passando aí alguns clips na tela. De eu pegando todos os materiais pra construção da Casa Hobbit. Mas, o que falta agora é só a nossa tão querida e esperada time-lapse. Apesar desse ser o segundo episódio da série, deu trabalho pra caramba editar ele. Porque eu tive alguns problemas com o meu editor antigo e eu tive que mudar pra outro. E durante a edição, eu ainda tive que aprender a usar o programa. Fazendo com que eu demorasse mais ainda pra postar esse vídeo. Então, se você assistiu até aqui e tá curtindo, não se esqueça de deixar o like, pois vai estar ajudando demais. E se você ainda não é inscrito e não quer perder os próximos episódios dessa série, já se inscreve aí e fica ligado no canal. Valeu e fiquem com a time-lapse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E bom galera, finalmente a construção tá terminada. Levou cerca de uma hora, mais ou menos, pra fazer ela. E agora nós vamos vê-la. Mas antes disso, se você assistiu até aqui, não se esqueça do like. Pois deu muito trabalho fazer esse vídeo. E vamos então ver a construção em... 3, 2, 1 e... Tcharam! Tá feita a nossa Casa Hobbit. Aqui eu fiz um caminho, mas não terminei, porque não tem pra onde ir por enquanto. Mas toda a decoração externa tá praticamente feita. Eu acho que ficou bem bonitinha essa construção, eu gostei dela. E o que falta agora é só a decoração interna da casa. Mas isso vai ficar apenas para um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e tchau!